Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje trago aí ótimas notícias para quem quer continuar estudando para a área bancária. O pessoal acompanha meu canal, está estudando para o concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, provas que vão acontecer dia 22 de janeiro. E agora, hoje a gente teve uma excelente notícia. Na verdade, foi ontem, durante o dia, mas eu estou trazendo para vocês hoje, sexta-feira. Qual que é essa excelente notícia? O concurso do Banco Estadual do Espírito Santo, o Banetes, parece que também vai realizar um concurso, se não agora, lançando o edital já no finalzinho de 2022, muito provavelmente aí no começo de 2023. É mais um banco estadual, só que agora a gente está falando do Espírito Santo, região sudeste, divisa aí com o nordeste. Então, o pessoal para fazer o concurso do Banrisul, que é de outro estado, principalmente que não queria se deslocar tanto, tem-se uma excelente oportunidade aí, porque agora pode fazer-se um concurso também. E quem está se preparando para o Banrisul, com certeza, vai estar bem preparado também para o Banestes, porque a gente vai ver, vou colocar para vocês, o conteúdo do último edital, ele é muito parecido com o edital do concurso do Banrisul. Na verdade, até parece que foi uma copia e cola, sendo que a banca, ela é diferente. Então, a gente vai passar por esses pontos aí. Mas, vou colocar aí na tela para vocês qual que é essa notícia aí que apareceu. Quando a gente entra lá no site do Banestes, na página sobre concurso público, a gente vai ver que apareceu o seguinte, olha, concurso público 2022 Banestes, concurso público 2022 Banestes Seguros, e concurso público 2022, opa, acabei entrando aqui sem querer, deixa eu voltar, eu abri o Seguros, voltando aqui, e Banestes Corretora, também 2022. Então, a chance aí é de ter três concursos. Isso daqui aconteceu lá em 2018, se a gente for ver, teve o concurso Banestes Seguros e Corretora, tá? E em 2021 teve o concurso Banestes também, mas em 2021 não era para a carreira de técnico bancário, que é essa daqui que a gente está abordando nesse canal, que é a parte ali que envolve conhecimentos bancários e tudo mais, tá? Então, percebam que essa página, ela foi atualizada. Antes de ontem, não existia essas informações aqui de concurso público 2022. 2022, eles colocaram ontem. Então, me parece que existe a chance desse concurso sair a qualquer momento. Se eles colocaram ainda aqui 2022, é por isso que eu acho que esse edital tem chances de vir agora em 2022. E olha só que o tempo é curto, né? Porque hoje é dia 9 de dezembro, então até dia 31 de dezembro ele teria que estar pintando agora. Então, se não sair agora, a chance é que saia bem no comecinho de janeiro, tá? Agora, vamos passar um pouquinho pelo edital de 2018, tá? Só para a gente ver como é que funciona esse último concurso, tá? Aí eu vou abrir aqui para vocês e a gente tem o seguinte. Primeiro, qual que foi a banca examinadora do último concurso do Manestres? Foi a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Eu, particularmente, eu acho essa banca aqui mais legal do que a Sesgra Rio, mas eu nunca fiz concurso bancário para eles. Até algumas questões a gente resolveu durante as nossas aulas aqui, a gente resolveu algumas questões, inclusive do concurso de 2018, que caiu, mas eu nunca resolvi muitas questões de conhecimentos bancários da FGV. Agora, a parte aí de várias outras disciplinas, Direito Administrativo, Constitucional, UAFU, Direito Civil, Processual Civil, várias outras questões aí, Economia, Contabilidade Pública, tudo isso daí eu já resolvi da FGV. E eu gosto dessa banca aqui, porque ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. E isso é bom para quem está se preparando com antecedência, né? A pessoa consegue ter um desempenho um pouquinho melhor do que as pessoas que estão começando a estudar agora. Isso é bom e acaba prevalecendo quem estudou com antecedência ou quem estudou mais horas. Então eu acho legal a FGV. De novo, né? Não sei como é que é em relação aos bancos. Tirando as questões que a gente fez, pelo menos as questões que a gente resolveu, eu gostei dela. Bom, então foi a FGV esse concurso, ó, 5 de março de 28 foi, quando foi publicado o edital, e ele ficou válido até dia 7 de julho de 22. Então era um concurso que tinha um caso de dois anos e foi renovado para mais dois. Desde 7 de junho, então, não tem o concurso subjente e por isso a gente acredita aí que deve sair na sequência esse concurso. Pela publicação no site e também agora pela validade que acabou. Na época, esse concurso de 2018, ele ofereceu não só para o cargo de técnico bancário, mas também para esses outros cargos. Esse daqui, o técnico de segurança do trabalho, ele também é ensino médio e depois os cargos de analistas aqui, que são ensino superior. Em relação a esses outros concursos aqui, o Banestes Seguro e a Banestes Corretora, eu entrei para dar uma olhada, para ver o que muda, tá? Que são ensino médio, tem a mesma remuneração, só que a área de atuação é diferente, obviamente, e os conhecimentos específicos que são cobrados nesses dois cargos aqui também são diferentes em relação ao concurso de técnico bancário. Então vamos voltar para cá. E agora, aqui sobre um pouquinho do processo de seleção, né? Lembrando aí que, na verdade, foram vários cargos que foram apertados, mas eu estou destacando aqui o de técnico bancário, tá? Que é o que mais tem relação com a gente. Falando sobre salário, tá? Na época, 2018, tem que lembrar aí que são quatro anos, mais de quatro anos, na época ele estava pagando 2,741, desses dois, 741, na verdade é 2,198, mais essa gratificação aqui de 25% que dá esses dois, 741, para uma carga horária de 30 horas, uma carga horária padrão aí para quem trabalha em banco. E as vagas, detalhe, né? Não veio o número de vagas explícito, que nem esse nosso concurso do Banrisul, aqui veio só cadastro e reserva, tá? Bom, como eu disse, até, olha só que legal, até os cargos de ensino superior aqui, eles são 30 horas também, só que a remuneração não sobe tanto. Além do salário que a gente viu ali, ainda tem a questão dos vales de alimentação, que dá um total, somei aqui para vocês, de 1.367,58, tem participação nos lucros PLR, tem remuneração variável também. Então, é normal aí, tem o auxílio creche aqui também, valor de 446,11, legal que eles já colocam no próprio edital, e vale transporte também, tá? Não vou falar muito, não vou me ater muito aqui aos benefícios, porque o objetivo desse vídeo mais é ver aqui o conteúdo, para vocês verem como está parecido com o concurso do Banrisul, e é uma excelente oportunidade para quem está fora do estado e não quer realmente vir até aqui no Rio Grande do Sul, então pode optar aí pelo Espírito Santo. Técnico bancário, como é que veio a prova? Foram um total de 80 questões, disciplinas, português, matemática financeira, raciocínio lógico, conhecimentos básicos, 20, 20 e 10, olha só, 20 questões de matemática financeira, eu acho isso daqui muito legal, eu gosto bastante de matemática financeira, e legal ver aí que veio carregado. Conhecimentos específicos, 30 questões, totalizam 80, e o que veio aí de matéria? Não vou passar por cada uma, mas olha só, português, normal. A FGB, ela tem um detalhezinho em português, algumas vezes eles dão uma viajada que eles cobram português com raciocínio lógico, com lógica, argumentação e tal. No meu concurso que eu fiz do TCU, foi assim, não tinha nada de análise sintática, não tinha nada de crase, concordância verbal, não tinha nada disso, mas esse daqui, pelo jeito, ele cobrou o português padrãozinho, então, tranquilo. Matemática financeira, normal também, bem parecido aí com o de vocês, percebam aí que eles nem cobram análise de investimento, tal, como não cobrou o de vocês. raciocínio lógico, daí é aquele raciocínio lógico da tabela verdade, não veio muito carregado, aí vem a parte de conhecimentos básicos do outro cargo aqui de ensino médio, e a gente chega aqui nos conhecimentos específicos. O que caiu de conhecimentos específicos com esse concurso? Olha só, conhecimentos bancários, obviamente, sistema financeiro nacional, dinâmica do mercado, mercado bancário, estrutura do sistema financeiro nacional, conselho monetário nacional, cupom, banco central, CVM, e daí vai para produtos bancários. Até aí está igual, a diferença entre vocês, cobrou operadores, aí cobrou também os produtos bancários, noções de cartões de crédito, está no edital do Banho do Sul, e de débito, aliás, cartões de crédito e de débito, está no edital do Banho do Sul, crédito direto ao consumidor, está no edital do Banho do Sul, crédito rural, está no edital do Banho do Sul, cardeneta de poupança, está no edital do Banho do Sul, capitalização, previdência, investimentos seguros, está tudo lá, noções de mercado de capitais, e de câmbio também está lá, só que no de câmbio de vocês foi mais amplo, garantias do sistema financeiro nacional, está no edital de vocês também, a Valfiança, que é o mercado de mercantil, a Anação Fiduciária do Tecfiança, está lá, aquele cobrou FGC explícito, se eu não me engano, no edital de vocês não, autorregulação bancária, está nos dois, noções básicas sobre os crimes de lavagem, está lá, o edital é muito parecido com o do concurso do Banho do Sul, então, quem está estudando aí, vamos supor que daqui a pouco a pessoa não consegue ser aprovada no número de vagas, com o conhecimento que ela tem com o Banho do Sul, emendar esse concurso aqui na sequência, é sucesso, porque o conteúdo é o mesmo, vai ter mais tempo aí de preparação, e justamente para a galera que está fora do Estado, e que quer uma oportunidade aí de ficar mais perto do seu Estado, ou que já mora no Espírito Santo que seja, é uma excelente oportunidade aí, se o edital vim, claro, é parecido com o que foi esse daqui, ainda tinha a parte de atendimento focado em vendas, e técnicas de vendas, que é a mesma matéria lá, de vendas e negociação, claro que aqui está um pouquinho diferente do que caiu no edital de vocês, porque muda a banca, mas a parte de bancários, ela é bem parecida, e aqui, teria que ver qual foi a divisão de questões, mas aqui conhecimentos bancários, veio em maior representatividade do que o que veio no de vocês, tá? Bom, o vídeo de hoje era para apresentar essa oportunidade aí para vocês, que surgiu, né? Parece que logo vai sair esse concurso. Renan, tu vai dar aula para esse concurso também? Bom, eu que entendo, eu não sei como é que eu vou fazer, se eu vou ter que regravar todas as aulas, acredito que não, porque o conteúdo é o mesmo, então eu estou pensando em montar uma playlist ali, e é apenas aproveitar as aulas que a gente já tem, e o que tiver que ajeitar, eu ajeito para colocar, mas isso vai depender, claro, de eu conseguir terminar o conteúdo do Banrisul, que é o... foi o que eu me comprometi lá, antes do edital, e é o que eu pretendo entregar aí para vocês. Faço o convite aí, dois vídeos que vão sair na sequência aqui no canal. A minha preparação, o que eu fiz para conseguir passar a primeira, colocar no concurso do Banrisul, vai sair no sábado amanhã, às 10 da manhã, se eu não me engano, acho que vou deixar às 10 da manhã, e domingo, 8 da noite, trago aí um simulado para vocês de português, são 50 questões, que eu vou estar resolvendo da Banca César Grand Rio, para vocês pegarem o jeitinho de polgança da César Grand Rio em português, depois eu vou trazer também um simulado de matemática financeira, onde eu resolvi algumas questões, Então, convite aí, sábado, às 10 da manhã, domingo, às 8 da noite. Dois vídeos, o que eu tenho certeza, o da preparação, assim, de longe, acho que o Rio de que mais me cobram, para mim, está fazendo, então, vou publicar aí para vocês. Faço esse convite, fiquem de olho aí no canal. E é isso, galera. A respeito aqui do concurso do Manest, saindo mais, saindo o edital, ou então saindo mais conteúdo relacionado a esse concurso, antes da publicação do edital, eu vou atualizando aqui vocês, porque, de novo, é uma excelente oportunidade aí, para quem está pensando na carreira bancária. Tá bom? Grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo. Valeu!